Eu participei de um festival de música de carnaval, foi a primeira vez que eu ganhei com o freio de bloco. Eu homenageei um grande amigo meu, um grande caravaquista, um grande gênio da musicalidade aqui em Pernambuco, foi o Jacaré, né? Eu escrevi uma canção em freio de bloco chamada Tesouro Musical de Jacaré, que diz assim. Um cavaquinho seresteiro no Recife, as negras mãos que Deus abençoou. Um choro que guardamos na memória sem igual, a glória musical que o mestre nos deixou. São cordas por falar de antigamente, o tom de Pixinguinha, de Ernesto Nazaré. Recife se encanta com o choro da gente, toda a canção das mãos de Jacaré. São quatro cordas musicais e nordestinas, são frevos, são chorinhos, são baiões. A velha de um poeta musical que é solene, nas noites do Recife, brindando as emoções. E assim deixou sua marca na cidade, os blocos com saudade, comungam sua fé. Um sopro de chorinho, nas noites do Recife, tesouro musical de Jacaré. No céu de Vila Lobos, tocando o Cavaquinho, ele é celestial onde estiver. Um cavaquinho seresteiro no Recife, as negras mãos que Deus abençoou. Um choro que guardamos na memória sem igual, a glória musical que o mestre nos deixou. São cordas por falar de antigamente, o tom de Pixinguinha, de Ernesto Nazaré. Recife se encanta com o choro da gente, toda a canção das mãos de Jacaré. São quatro cordas musicais e nordestinas, são frevos, são chorinhos, são baiões. A velha de um poeta musical que é solene, nas noites do Recife, brindando as emoções. E assim deixou sua marca na cidade, os blocos com saudade, comungam sua fé. Um toque de chorinho, nas noites do Recife, tesouro musical de Jacaré. No céu de Vila Lobos, tocando o Cavaquinho, ele é celestial onde estiver. Alain Salles, músico, compositor e poeta cordelista da cidade do Recife. Tchau. Tchau.